E aí galera, agora está chegando e nesse vídeo eu queria estar trazendo esse game aqui para vocês Ha! Só que não galera Nesse vídeo eu vou estar sorteando o game Battlefield 1943 Vocês já devem ter visto pelo título do vídeo E esse sorteio vai rolar galera Eu queria agradecer a vocês por toda essa ajuda que vocês estão me dando Então eu decidi sortear esse game aí Muito fera que é Então o game é para PS3 tá galera Vai ser mídia digital Então eu queria estar sorteando esse game Embora quem tem PS3 participar do sorteio Cara, o jogo é muito fera mesmo E é o seguinte Mas agora já, como é que participa do sorteio? Galera, é bem fácil É só vocês se inscreverem no canal E comentar os dois últimos vídeos do canal Ah, mas quais vídeos? Cara, os dois últimos vídeos Vai ter esse vídeo que vocês estão vendo agora Vocês estão me ouvindo aí O do sorteio Vocês comentem os dois últimos vídeos Tá? Comentem, pode botar lá Like, sei lá Só comentem Não precisa muito coisa especial Só comentem os dois vídeos Claro, se vocês quiserem comentar lá Cara, vocês comentem o que vocês quiserem Mas só não coisa besta Não vai comentar coisa besta Mas é o seguinte Se inscrevam no canal Comentem os dois últimos vídeos E escrevam nos comentários A seguinte frase Eu quero ganhar BF Tá? Eu quero ganhar BF Só isso, galera Vocês escrevendo no canal Comentando os dois últimos vídeos E escrevendo Eu quero ganhar BF Nos comentários desse vídeo aqui Vocês já vão estar participando, galera O jogo é muito fera Mídia digital PS3 Então Bora participar do sorteio aí, galera Muito fera o jogo Quem não deu like ainda nesse vídeo Deixa um like nesse vídeo aí Porque Cara, divulgação é tudo Então é isso, galera Eu queria Agradecer aí a todos Compartilhem esse vídeo Deem like Deixem o favorito Né? Cara, fazem tudo, cara Comentem Né? Eu quero ganhar BF Só isso, cara Eu quero ganhar BF Se inscrevam no canal Comentem os dois últimos vídeos Vocês já vão estar participando Eu vou estar deixando aí na descrição Todas as regrinhas aí Tudo que eu falei agora há pouco Pra vocês Tá? E o sorteio vai rolar daqui a Uma semana Sei lá Uma semana ou duas Eu acho É, eu não vou deixar muito tempo aí Rolando o sorteio E conforme as pessoas Conforme vocês Vão escrevendo nos comentários aí Eu vou deixando na descrição do vídeo Os participantes, tá, galera? Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Desse Brinde aí Brinde não É um baita jogo, cara É um baita brinde E Espero que vocês tenham gostado aí Dessa forma de eu retribuir Vocês Por todo esse apoio Que vocês estão me dando Então Muito obrigado mesmo Por tudo A todos Compartilhem esse vídeo Divulguem pra todo Quanto é lado Pros seus amigos Battlefield 1943 Jogo fera Se inscrevam no canal Comentem Eu quero ganhar BF Eu quero ganhar BF Comentem Comentem aí Nesse vídeo E vocês vão ter que comentar Os dois últimos vídeos Do meu canal Então é isso, galera Valeu, gurizada Falou